Ah, sei lá, mas assim, tá, eu acho que se para a missão secundária, porque eu fazia missão secundária e ia ser, acredite se quiser. Caralho, olha que filha da putagem história, mano, e os caras literalmente, mano, nossa, esse jogo aqui é muito monetizado, velho, não quero falar nada não, mas assim, você entra aqui, história, aí tem parte 1, Mortal Kombat 2, parte 2, Aftermath, é a de cria e expansão, vamos ver quanto é que custa, 60 conto, cara, vai dar um cu, deixa eu convidar aqui tu aí. Ó, eu não jogo esse jogo faz 50 anos, você jogou ontem e hoje, então tipo, se eu perder de lavada, já sabe. Como é a primeira vez jogando a sua e eu não jogo faz tempo pra caralho, pra gente não chegar assim, tipo assim, como você já fez combo com algum personagem aí, vamos fazer assim, ó. Seguinte, é, fazer aquele lá, é, do, aleatório, tá ligado? Ah, e eu não tenho nenhum DLC, então tipo, se tu tem DLC, vai tomar no teu cu aí, maluco. Mas, nem a Frost? Ou você não pegou a Frost ainda? Tenho. É porque, é pra pegar a Frost, é só você, pra pegar a Frost, é só você chegar no capítulo, quer dizer, eu acho que você tem que zerar a campanha, não sei. Convidei. Oh, você recebeu? Ah. Pô, você vê o nível, eu nem editei meu banner nesse jogo, no MKX, ó, ó, é, seleção aleatória. Ah, esse, esse remake do Play 5 é da hora, velho, um jogo a 60 FPS, aperta a X aí. Vamos, na clássica, ó, vamos nessa aqui, ó. Essa, é, mano, é que isso aqui não tem na campanha, eu vou botar o melhor mapa desse jogo. Apenas com 5. Oi. Acabou, é, 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 pra mim carregou aqui, e pra ti. Puta, velho, foda que esse cara é OP, velho Vai, bora Eu também não, pô Ó, ó, você tá vendo lá atrás, né, ou não? Ai, filha da puta, fodeu É também não Pô, é foda que eu não lembro de nada dessa merda, cara Porra, aí é foda Ai, caralho O cara já meteu o combo Pô, eu não lembro de nada nesse jogo Eu sabia jogar de Sonya, cara, agora não fez mais nada Ai, ó, tá vendo lá atrás? Round 2, fight É, ai, caralho Eu não sei bater, cara Ai Ai Ai, eu gosto do Kratos também Kratos, porra, Kratos era Dois golpes e cinquenta de dano Nossa, velho, tô levando um pau Mano, como eu tô jogando mal, velho Ai, não, eu errei o Fatal Blow Ai, perdi Que? Por quê? Este é o seu destino Final round Fight Ah, porra Ah, velho, eu vou perder real, mano Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Muito tempo, velho Eu lembro que tinha um como da hora com a Sonya, velho Como é que tá Canel? Ai Vai tomar no teu cu, hein, maluco Porra Caralho Não sei qual que eu usei, só sei que eu usei Ah, lembro, lembro, lembro Eu também dei um cefinho ali, velho Eu mostro Fatalidade Sonya liga Ai, ai Nossa, velho Eu gostava tanto da Sonya, mas eu não Eu gostava tanto da Sonya Vai ser aleatório de novo Pode ser nem engraçado se entrasse com o personagem pior Puta cara, qualquer coisa menos o Kotal Kahn e o do crânio, mané Vamos botar aleatório Ciber Lin Kuei, assemble Ai, não Nossa, Kotal Kahn versus o Ó Eletroport de É Raiden Raiden, 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 Raiden É o P, velho Raiden é o P Não Fudeu, perdemos Eu tô com... Tá, mas eu tô com o Raiden Eu tô com o Raiden, pelo menos Mas eu não sei se tem um combi... Ai Ai, tem um combi da hora aqui que eu gosto Filha da puta do caralho, sua mãe é minha Ah, mano Fudeu, é surrei... O Noob é Noob Ah, não Essa Maria Sol aqui não tem o poder que eu gosto, cara Ah, isso aqui é um peco mole Tomar no teu cu, hein, maluco Vamos Ok Caralho O foda é que... Toma Não Não, filha da puta do caralho Ah, eu tomei no meu cu Ai, eu vou tomar muito no meu cu Toma Não 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 Eu vou pegar um pevo Caralho Nossa, mas na moral, o Noob é muito OP, velho Oh Você já criou algumas variações? Raven Ah, então Então Sempre quando o curso é aleatório Aperta pra esquerda Que vai na sua Na sua última variação que você criou Porque, pô, essa variação default é muito lixo, mano Não dá não Não, mas não é nem de DLC o bagulho sabe qual que é Não tô falando disso aqui, eu tô falando de poder Porque esse jogo aqui é tipo MKX, só que você tem que selecionar o que você quer, tá ligado Aqui ó, deixa eu tentar ir pra esquerda Aqui ó, deixa eu tentar ir pra esquerda aí, foi Espero ir numa variação melhorzinha, tá ligado Onde é a entrega? Moleque, isso aqui Mano Caralho, filha da puta Filha da puta Ai, caralho, sua mãe é minha Ah, mano, eu tô errando tudo Eu tô errando tudo Qual foi? Eu defendi isso, hein Toma Esse cara se morra bom, né Não Não é só uma vez É tipo, você pode usar quantas vezes Tu quiser, mas tipo Sei ele quando tiver 30% de vida Mas tipo, só uma vez Você tem que acertar uma vez na partida Toma Filha da puta Mano, eu tô apanhando, velho Sai Toma Ai, se Foder Esse golpezinho de viado Perdi O ruim desse jogo é esses bagulho de crushing blow, cara Se o cara acerta 3 crushing blow, já era Você vence a partida Toma Aê Ai, corno Corno, que isso Toma Cadê? Ah, eu lembro desse bagulho dela Eu gostava muito da Scarlet, eu já beijava bem pra caralho com ela Se liga É, acho que é Eu tô usando Olha o meu desenho na escola aí, ó Nossa, na moral A Scarlet é maravilhosa nesse jogo Eu acho que é a personagem mais linda De todos os meus toques Por isso que eu aprendi a jogar Cara O ruim é que Eu não sei jogar com Três personagens O que eu sei Eu ainda apanhei Se tudo por tornar nesse jogo Já era Acabou a minha freguesia É Três É um noob Não esquece do bagulho da setinha, hein Pra você não ser prejudicado Tô Tá bom Fortaleza de crônica Sério? Caralho É Corrida de Demonia que acho que é Scorpio E bombado seria o que? Caralho Ah, eu não lembro de bagulho da setinha Ah, fodeu Eu só sei dois golpes Com esse merda Não lembro disso Ai, cara Eu falei bagulho da setinha Fodeu Caralho O cara pegou meu poder Ok, Scorpio Eu lembro um pouquinho Eu lembro um pouquinho Ai, filho da puta do caralho Então tô apanhando, cara Caralho Tô apanhando de Scorpio, velho Porra Tô me sentindo merda Ai, caralho Puta merda Ok, agora estou com medo Ah, que isso Roubado Roubado Vai Opa Opa Amor Deixa eu ver se isso aqui tem Fatality de Fazer Não, não tem Caralho Como que não tem O clássico O clássico Não, não, não Eu joguei com o Godzica Assim Godzica é bom Até Fatality Skull Vins Não, eu também sei fazer uns como legal Tá ligado Eu joguei com o Godzica O Godzica põe um feio pra mim Mas tipo, ele jogou bem Até Foi uma derrota digna Tá ligado Tipo, tu Tu tá fazendo eu sofrer Caralho Fiquei com medo Nossa, se eu perder esse Scorpion Seria vexame Não, o foda é que eu só sei De jogar com 3, 4 personagens Ó, quem joga bem Eu jogo bem com esse Esse aqui é Né, né Esse aqui Scarlet eu jogo bem É lixo, 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 lixo E lixo supremo Deus do lixo supremo Esses três Esses três aqui É um dos piores do jogo Boa Boa pra caralho É Não é tão bom Quanto os outros Bom 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 É Essa aqui Essa aqui tem golpe de filha da puta Tá ligado Eu queria muito pegar as DLC, mané Rambo Foda-se Eu ia aprender a jogar de Rambo Falam que o Rambo é o melhor do jogo Foda-se Oi Não Perdi, perdi Se eu não perder Você é um lixo, tá Eu perdi, eu perdi, eu perdi Não Eu perdi, eu perdi Já era, cara Olha 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 Se você não ganhar de mim Você é um merda Eu vou até clipar Mano Você pegou Não Você pegou Ah Fodeu Não Se você não ganhar Se você não ganhar de mim Com essa merda Ai caralho Ah Já aprendi um golpe Até que Olha isso Cara Mano Opa Não Se tu perder Vai tomar No teu cu Sério Mesmo Filha da puta Toma Opa Não Ai 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 Tocou Ai Vai O round Que que faz Vagalumes Vou usar o vagalumes Ah Vagalume Fudido Eu sou Caçador na veia Ah Opa 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 Meu Deus Ah Eu tava tão perto Cara Mano Você tá perdido De devora Cara Que isso Eu trabalho Eu tô de devora Cara Eu tô de devora Você perdeu De devora Você perdeu De devora Esse é o teu maior Vexame Desse jogo É obrigaç... Options 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 Caralho Caralho Eu não lembrava Dessa Caralho Você perdeu De devorar Cara Que isso Mano Mas eu tô De devorar Cara Você tava De... É obriga... É... É a lei Número 1 Você conhece o BySpeed? Você conhece o BySpeed? É a obrigação Do adversário Ganhar de devorar Se não ganhar É vexame É a lei Número 1 Do Mortal Kombat X e 11 Vou clipar aqui